Salve galera! Tá tudo suave aí? Atenção, vai começar o maior e o melhor show da vida de vocês Eu espero que vocês estejam preparados, viu? Sucessos inesquecíveis vão rolar Aí, o coração vai bugar, hein? Não venha forte, porque eu sou do norte Aqui é rock doido na veia O castelo da rainha do tecnomelody já tá na pressão Tá prestes a explodir Então, deixa a emoção te levar Porque o rock da rainha, o vai, vai começar Contem comigo! Cinco Quatro Três Dois Um Isso é Viviane Batidão Alô, Belém do Pará Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Não deixe eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Oh, 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 oh Quando me lembro do teu beijo Faça saudade, desespero, não dá mais Não dá mais pra inspirar O tempo castiga, eu preciso te encontrar Pra ti, só quem sabe é amores da minha vida Quando você morrer, eu brinquei meu pão E o quê? Para eu, amigo, estou Acende a luz, me enxergue, eu não aguento mais Sofrer, perder Você! Para eu, amigo, amor Para eu, amigo, amor Não deixe eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Com a minha dor Pelo teu amor Joga a mão pra cima, soquinho Pô, 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 pô Eu quero ouvir Belém Eu vou deixar você Pra mim, a boca vai voltar você E o quê? Agora vai pagar Que me fez sofrer Que me fez sofrer Uh, que me fez chorar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você ia imaginar E com a equipe, ficha, ficha, vinte e oito do trabalho Eu vou ficar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você ia imaginar E com a equipe, só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Diz, vem Agora vai pagar Que me fez sofrer Uh, que me fez chorar Agora vai pagar Que me fez sofrer Uh, que me fez chorar Eu não te procurei Simplesmente você apareceu É, não me preparei Pra suportar essa dor outra vez Não vou jogar Em você a culpa que não tem Não vou jogar Um coração Eu quero ouvir vocês Que o quê? Que meu Amor É, não me parece a nós Que o medo de sofrer Eu tô contigo Assumo risco Eu tô pagando pra ver Não vou ficar longe de você Não vou ficar longe de você Te achei Não vou te perder Tô livre pra amar você Joga a mãozinha Joga a mãozinha pra cima Bate Isso tá lindo demais, gente Meu raio de sol na beira do mar Segurou minha mão na luz do meu ar Aham Sorrindo se me diz Calma Eu vim pra assar a sua alma E o seu coração vai ser feliz Feliz Te olhando disse Acredito Não me faz sofrer Eu amo você Você me Você me Belém do parar Isso é amor Você me focou Sem me quebrar Isso é amor Isso é amor Você chegou E me fez acreditar Que vale a pena amar Eu vou aí Na sala No chão E deito E a cabeça não Solidão me ampara Tá querendo Brincar comigo Indo da minha cara Me fazendo Amores Não vou Não vou Acertar Suas vezes Me provocou Tudo mudou Se prepara Só quem merece ser feliz Canta alto Me amereço Um recomeço Tenho o direito De amar E ser feliz Porque eu mereço Um recomeço Quero fazer Tudo o que eu sempre quis Porque eu mereço Amar e ser feliz Rock da rainha O baile Tudo bom com vocês Meus amores O que pensa que eu sou Me libera Me libera Não insista Vá viver Me libera Não insista Vá viver Joga a mãozinha Pergunto por que me deixou sozinha Amor O que eu fiz a merecer Amor Sei que sou sua menina Amor Um brinquedo pra você Pergunto por que me deixou sozinha Amor O que eu fiz a merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vá viver O seu amor Me libera Não insista Vá viver São amores Amores de mar Amores de pere Amores de dó Amores de mar Bate na palma Amores de pere Amores de pere Amores de pere Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Ai, como uma louca, louca, louca Comenta que você não dorme mais direito Que tudo é por causa daquela E só tem uma amiga E só tem uma amiga Quem tá do teu lado Não chore, minha amiga Você é linda São amores Amores que matam Já matei Amores que pere Amores que dói Amores amargão São amores Amores que matam Já matei Amores que pere Amores que dói Amores amargão Oh, 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 oh Bora ver esse clássico Parece que você saiu Você parece até Chegou com essa carinha de Anjo Pra defender meu coração Do mal Da sorrida Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Falta o filme, me deixa eu quero viver Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Sucesso! Só quem sabe canta Roubi na vida o som Roubi na vida o som Chega de pedimos uma chance Procurei um tomate e não preciso de você Naquele instante delirante, apaixonante Incluindo aquela nave e decidindo mais querer Eu vi que tava certo em duvidar Da sua saída esconde desde o mar E você toda safadinha Se fingindo de sentir Bota Bota a Paula, vai! Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a cola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a cola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sua luz era sua mulher Dizem a saia Mas a onda é diferente E desiste o meu menino Isso mais com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Da sua saída esconde desde o mar E você toda safadinha Se fingindo de sentir Eu vou te deconsiderar Eu quero ouvir! Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a cola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a cola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Sucesso! Bate na pomba! Rau! 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 Só quem tá solteiro Joga a mão aí, ó Bate! Bate! Rau! 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 Eu vou negar Seu fez demais Quando você me der Rau! 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 Pintei! Corou papel Adorecei Pintei na cadeirinha Que eu mandei Dei a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Rau! 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 Além do parar Bloco do shortinho Quem vai querer A minha vida Eu! 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 Quem vai querer A minha vida Eu! 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 Máquia passou Pelo meu Um grito muito forte Querendo namorar Acho que tá querendo Que há muito tempo Eu tô doida pra dar Máquia passou Pelo meu Um grito muito forte Que há muito tempo Quem vai querer Quem vai querer Superpop, superpop Super pop, super pop Eu quero ver Sei que ele já tem outra mulher O que posso fazer? Ouça, mulher Se esse amor é verdadeiro Esse nome pode até ter outra mulher Me fala, me fala Me fala, manda essa paixão Por que é tão difícil assim? Me diz Se que dói Eu amo o mesmo homem que ela Eu quero ouvir Ela é minha vela Bate o cabelo Bora dançar É pra gente pescar Chegou Vou direto ver o peso Apurar meu paladar Ficar bem à vontade E matar minha saudade E matar minha saudade da compunha Eu vou Vai matar o meu paladar Vou Ver o rap no estádio Vou sair a noite com os amigos Eu vou me julgar Eu vou Vou no modal das graças Vou No partido presente E cantar minha saudade Pois eu próximo Eu vou Rá, 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 rá Rá, rá, rá Uh! Bate na palma! Rá, 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 rá É Viviane, é Viviane, batidão Chega pra cá Rá, 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 rá Rá, 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 rá Rá, rá, rá Rá, rá, rá Nesse swing Você também vai Beijar o pezinho Depois de abraça com carinho a gente Fique à vontade pra rodar No sol Que essa dança vai mexer com você e com o seu Vale do Pará! Quero que sinta toda Cavalo Manco Que esse muito mais você só vai encontrar no Pará! No Pará não vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Cavalo Manco Que esse muito mais você só vai Revenindo o Pará! To Хотя! Bate na palma da mão Bate, bate Vem de muito longe Rainha Joia, o mar Meu americano me faz Seu cabelo loiro, pele de... Como foi gostoso de... Eu quero ouvir Gringo, lindo, loiro No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro Ludo de amor pra cá Minha vida em tu Me dá um toque que eu vou morar contigo Em Nova York I like my life You're crazy for me My baby, I love you Me dá um toque que eu vou morar contigo Em Nova York I like my life You're crazy for me My baby, I love you Tira o pé do chão e... Tira o pé do chão e... Julieta e Romeu Naquela noite em que me dava Fiz ir pra lua dos amantes Que me iluminasse essa lua Pra esse amor eternizar Mas no passe de mágica Você desapareceu O eclipse se mantiveu O encanto se perdeu No meu coração Fui sofrendo e fui Tentando te encontrar Na madrugada Prima A lua me traiu Acreditei que era pra A lua me traiu Fiquei sozinha A lua me traiu Acreditei que era pra A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Não consigo te esquecer Apaixonada por você Ah, não consigo te esquecer Apaixonada por você A lua me traiu A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Fiquei sozinha e louca Fiquei sozinha e louca Vocês vão fazer eu chorar, viu? Jogam em fã, me fã, me fã! Só os caras deuses jogam muita sal G fim! Põe a mãozinha pra cima, hein? Ei, vou! Ei, vou! Ei, vou! Ei, vou! Só te parer com a hora, estou solteira, estou solteira, estou solteira, bora Te digo, pai, eu vou sem a mãozinha, vou sem a mãozinha, vou sem a mãozinha, vou sem a mãozinha Pensei em ter medo, sem a mãozinha, mentiu isso e não quer mais Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Tá aqui! Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Aquele jogo Apaixonado Babaca Tá apaixonado Babaca Fica cinco minutinhos com o celular, ela me passa Cinco minutinhos com o celular, ela me passa Cinco minutinhos com o celular Você me fez Sou, 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 sou Eu não vou por mim Eu não vou pra chorar Amor, amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga Você foi malha coisa que subiu da minha vida Mas agora eu vou pra puta que pariu, nunca mais me liga DJ ninja bravo DJ ninja bravo Vai no caquiado, caquiado, ele saquinho Vai no caquiado, caquiado, ele saquinho DJ ninja bravo Ai meu Deus, eu tô passando mal Eu me imprimendo todo com o passinho, com o passinho do Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Trae minha opinião, no passinho do Tararararanou Trararararau Imagine Tu e eu Eu quero sentir a pressão Peraí do Pará Respeita o Pará, vai Everybody's gonna do it by the way Rizonda, parada Rizonda, parada Rizonda, parada Rizonda, parada Dancing into the air You're blowing up Him to the air Rizonda, parada Rizonda, parada Rizonda, parada Parada Passarinho Kiss me to me 37 Rizonda, parada Oh, oh, oh! Vou tomar um banho de chuva, um banho de chuva E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! Joga a mão pra cima! Bate na palminha! Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito em alguém só que estima Agora vai chorar na minha porta a vencer Mas é tarde pra se rejura Você jura a minha cuidar também de mim Você me disse um dia O nosso amor Eu quero ouvir vocês comigo Sué da galera da colada Traz o palco de gelada Que a festa vai Sué da galera Traz o palco de gelada Que a festa vai rolar Você partiu do coração Disse pra todos, não quero mais Eu não servia pra você Que de mãos a dez não ia dar Agora! Como esse mundo gira Com isso não contou Não contou que pudesse mudar Que iria me amar Acho grossa porque Nem o Chiquinho Agora vejam só O jogo virou Como esse mundo gira Só você! Agora! Como a festa de Viseu Prova do seu desprezo e solidão Com a poderosa Supervis de Viseu Paulo Henrique, Paulo Calato, Ricardo Mix Meu DJs Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima e bate na palminha Na fazenda de 돼-burda Baí fees na hora Sua história já saquei E quando tá indo, eu já tô vindo, essa vida eu já tenho Eu gostei, até tentei, mas o verso já deu Eu aprendi com a dor, a ferida chorou Eu quero ouvir assim, ó Cansei, baby, eu mudei, me priorizei só uma bola da vez Cansei, baby, eu mudei, me priorizei só uma Tivei milhões de chances, não aproveitou Fica aí sozinho Cansei, baby, eu mudei, me priorizei Cansei, baby, eu mudei, me priorizei só uma bola da vez Joga a mão pra cima Bate, bate, bate Galera do meu clube do remo Quem brigar vai adiantar Sempre desse jeito, somos imperfeitos E quem burrar, tô do outro lado Morrendo de saudade, cheia de vontade De lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir E dizer que eu te amo e essa guerra fria, boba, por mim vai ter fim E o quê? E quando sai, fico aqui esperando você voltar Quando sai, esperando você me amar É só comigo que encontra a paz Ficar contigo me faz bem demais Quando sai, esperando você voltar Joga a borrilha pra cima Doce novembro foi quando eu te conheci assim Feito herói de cinema, disposto a lutar por mim Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir Porque você não está mais aqui Leio e releio mensagens antigas de seu lar Sua imagem de embora, não paro de me torturar Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar E te dizer, meu amor liberou Se eu errei, te peço perdoe Não sei mais o que fazer sem você aqui Se eu errei, te peço perdoe Por um vacilo eu te perdi Hoje sofri, choro por ti Eita! Nas teus olhos, passou o que eu digo Pensando errado, ficou comigo Chegou ao fim Me viu mentindo, me iludindo No fim de tudo que foi possível Eu vou te ouvir, por ti Hum, você não cuida de mim Não vai mais te usar Você não vai mudar É melhor assim E doe seu amor para o outro amor Eu vou correr Pra não desistir, matar a sorrir Joga no misto do que passou Doe seu amor para o outro amor Eu vou correr Pra não desistir, matar a sorrir Joga no misto do que passou Rock da Rainha, o baile Quando o peixe liga pra você Eu não quero criar esperança Mas não paro de pensar em você Mas como é que eu vou me casar? Mas como é que eu vou me casar? Eu não quero ter esperança Eu queria tirar você da minha vida E esquecer que um dia Eu já te encontrei Mas o coração não quer me chamar Ele chama por você O seu nome vem e me toqueia Me diz como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É o seu nome que ele grita É o seu nome que ele grita Vem alto Vou casar pra quê? Se você, se não tem amor Se não tem certeza Fica solteira Antes só do que mal acompanhado Joga a mãozinha Joga a mãozinha Mãozinha pra cima, pro lado, pro outro Joga a mãozinha Talvez, pra cima, pro outro Um, eu me escudo De todas as formas Eu não quero criar esperança Mas não paro de pensar em você Meu casamento foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar Se eu ainda muito, se muito Eu queria tirar você da minha vida Esquecer que um dia eu já te encontrei Mas o coração que ele chama Ele chama por você É seu nome que ele grita Me diz como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome que ele grita Joga a mozinha Belém! Me inagulou Uma pessoa ficou comigo e me iludiu Ficou com outra e não pensou em mim Até lá sempre fiquei Me humilhava, mas eu suportei Agora vem dizendo que acabou Uma pessoa a dor ficou Pegou todo o meu amor, mas eu espero Ela não te ama, eu te venero Lembra quantas noites eu fiquei Chorando por você e nunca te deixei Mesmo se assim você quiser me deixar Mas como eu te amo, ela nunca vai te amar Faça a sua escolha Joga a mão pra cima, eu quero ver assim bonito! Ela, 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 não Eu, eu, pense com o coração Ela, ela, não Eu, eu, tome sua decisão Ela, ela, não Eu, 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 pense com o coração Ela, ela, não Eu, eu Bora fazer sucesso assim, ó Eita! Joga a mão pra cima aí, ó Joga! Bate na palminha Bate! 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 Alô, amor Precisa te encontrar Aonde você está Olha, amor Olha, eu sei de quem Você não atendeu Me desprezou Eu queria que você entendesse Sua menina Uma louca apaixonada De olhar por você Mas eu sei o que fazer Não sei O nosso amor tá O nosso amor tá tão difícil Por favor, entenda Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Marca o lugar Bate na palminha Oh, 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 oh Ai, não faz isso conosco A gente tem que se entender Você me pediu um tempo, não existe isso de um tempo Você me fez acreditar que sempre ia me amar Agora me pediu um tempo, já disse não e o quê? Pensei em mim, pensei em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer, é você quem vai perder Pensei em mim, pensei em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer, é você quem vai perder Joga a mozinha! Ei! Ei! E o quê? Sou de Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Qual das ruas é certo pra mim Difícil é decidir Qual das ruas é certo pra mim Ei! 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 Joga a mãozinha! Ah! 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 Foi como num filme, tudo aconteceu Eu te dei um beijo, depois me peguei Parecia um sonho, mas quando acordei Estava em seus braços, me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância! A distância, a vida está tão longe E pego aqui chorando, pensando em você Que saudade, destino foi rebelde Levou você pra longe, onde você está? Como você está? Escute a minha voz, ou se o que eu te digo Eu quero ouvir só mais uma chance Só mais uma chance, vai Que me faça esquecer nós dois Você, mas o céu e o mar A estrela e o luar Sei tu vai Sei tu vai Mãozinha pra cima na pala Tchau, 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 tchau Ha, 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 ha Isso aqui é um clássico Volta pra mim, que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim, manhosa, sei que você quer Você quer um Vem Vem pro meu colo, vem Vem pro meu colo, vem pro meu colo, vem pro meu colo Eu não vou te machucar, eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Vem pro meu colo, vem pro seu colo, vem pro meu colo Prdisnia Eu não vou mais permitir o teu olhar Eu não vou mais permitir o teu olhar Ei, vai, olha pra mim Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bairro esperando chuva Agora vem dizer que estou mentindo Que te enganei Ah, Belém Camila ao lado, olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa, anoiteceu Os nossos filhos não vão embora Pare com isso, me escuta Eu quero ouvir A chuva pode, deixa eu limpar Eu serei por tanto tempo lá no bar E a chuva não passava Não deu pra te ligar Joga a mãozinha pra cima A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Fiz um cachorro, um bom emprego Férias de verão, nosso sossego Mas acho que era pouco, sempre queria mais Minha obediência não tinha Me tratava mal, me traía Eu dizendo a todos Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vocês são maravilhosos 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 E você Isso é Viviane Partidão Joga a mãozinha pra cima A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como Fiz um cachorro, um bom emprego Férias de verão, nosso sossego Mas acho que era pouco, sempre queria mais Minha obediência não tinha Me tratava mal, me traía E eu dizendo a todos Eu quero ouvir Vai morar pra mim Longe vai ficar E de você não quero lembrar Leve o carro, sua chapa, se o que quiser Porque não vai doer Tua volta por cima sou melhor Longe vai ficar Longe vai ficar E de você não quero lembrar Leve o carro, sua chapa, se o que quiser Porque não vai doer Tua volta por cima sou melhor que você Vem! Joga a mãozinha! Tchau! 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 Chataná, chataná 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 Vem meu amor, quero te dizer Lá que eu te amo pra não ver você Você é na minha vida, uma pessoa essencial Faria qualquer coisa pra não te Vem, meu amor, quero te dizer Lá que eu te amo, que eu não vivo Você no meu ouvido é uma pessoa Faria qualquer coisa pra não te fazer, irmão Joga a mãozinha O teu olhar no meu, meu olhar no meu Você me conquistou, me envolvendo, me enlouqueceu Esse teu jeitinho sedutor Dou a minha vida sem você Teu olhar no meu, meu olhar no meu Você me conquistou, me envolvendo, me enlouqueceu Esse teu jeitinho sedutor, essencial Dou a minha vida sem você, não é legal Só quem tá solteiro Tchau, 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 tchau Vem, vem, vem Vem, vem Dumbo Uh ! Tudo, 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 tudo Alter, tudo, 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 tudo now Meu... Música bacana, bacana Música Vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Tu chama com o DJ Daniel Vamos, vem dançando, curtindo a festa Do som que agita a galera Joga a mão pra cima, só quem tá feliz eu quero ver Não perturba, não perturba As caras de pau já vai ter tuba Não perturba, não perturba As caras de pau já vai ter tuba Ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei Na curtição, dourei logo o seu dom Mas nem vou dar na mão Porque ela é mestre de vinte Mas caro surdo, ela é de vestido culto Eu vi seu tênis, o tuque, essa gata viu Barra de fraca, o sol já vai ter tuba Se liga na estrutura, Daniel é que comanda o chão Salve na nave, golfinho bem suave O que não é curtir o pane e as baletas que comanda Sou linda menina, sou das baletas no clima Linda, sensual, do jeito que usa um leque fina Linda menina que chega, roubando a cena Sou linda menina, sou das baletas no clima Linda, sensual, do jeito que usa um leque Linda menina que chega Recalcada, cá de olho e exalente, não esquenta Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, vai Bate, bate, vou O amor, eu sinto por você Não é esteve, não é nenhum sonho Onde se esconde a tua procura Oh meu amor, oh meu amor Me diz o favor, se você só quer Brincar com meu coração Menino, vem me beijar Menino, vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Menino, vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Meu doce anjo Você é um sonho Mas o amor é tão lindo Vai além do infinito Meu doce anjo Você é um sonho Mas o amor é tão lindo Vai além do infinito Viviane Batida Foi uma honra imensa cantar hoje aqui pra vocês Vrá, link, parabéns Que bom que vocês fazem festas incríveis assim Pra essa galera que é tão incrível, tão cheia de amor Tão cheia de carinho, tão cheia de alegria Um abraço forte, todo especial pra toda a comunidade LGBTQIA+, E não é só sigla, não são só siglas São vidas São irmãos, são filhos, são pais São netos, são netas São vidas Pessoas honestas, trabalhadores que pagam seus impostos Que trabalham muito Que tem família Deus abençoe muito vocês Obrigada por essa noite especial e incrível Quando me lembro do teu beijo Bate a saudade Desespero, não dá mais Não dá mais pra esperar O tempo castiga Eu preciso te encontrar Pra te falar Belém do Pará Quando você foi e eu me peguei ao mar Olha eu aqui no escuro Assim de a luz me enxergue eu não aguento mais Sofrer Sofrer Você Olha bem pra minha mão Olha bem pra minha mão Não deixe eu ficar como estou Olha bem pra mim Sua pessoa Sofrer Sofrer Com a minha dor Pelo teu amar Com a minha dor Com a minha dor Pelo teu amor E já vivi animacidão É o chão do Pará Quando eu me lembro do teu beijo Bate a saudade, o desespero não dá mais Não dá mais pra esperar o tempo, Castilha Eu preciso te encontrar pra te falar Quando você corre, eu fico em meu mar Olha eu aqui no escuro Acende a luz, me enxergue, eu não aguento mais Sofrer, perder, perigo, Pará Olha bem pra minha dor Olha bem pra minha dor Não deixa eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Obrigada, gente! Obrigada, Belém! Obrigada! O Bloco tá de sortinho Obrigada, gente! Obrigada, Link! Obrigada, Pra! Tchau! Obrigada, meu Deus! Obrigado! Bloco tá rainha! Ubai! Ubai!